O choro é de quem quase viu o filho morrer. Esta idosa presenciou tudo. Repare nas imagens quando um homem passa de moto na rua. Ele volta e estaciona o veículo. Depois, desce e vai em direção à vítima. Lucas Pereira de Souza estava sentado ao lado da mãe quando o bandido anuncia o assalto. Veja que Lucas entrega o celular. Mas mesmo assim, o criminoso atira. A idosa se desespera. O assaltante foge em seguida. A polícia chegou, pediu licença para entrar lá na câmara, no computador. Aí puxou e disse, chegou e me foi sentado de moto. Estava numa moto branca. A polícia ficou aí conversando. Aí depois que eu procuro a ele, chegou e não sei se achou. O tiro acertou a região do pescoço. Lucas foi socorrido e agora está internado e terá que passar por uma cirurgia. Preciso fazer o reparo. As mais sérias agora, das duas artérias que estão arrebentadas aqui, criaram um pseudoneurismo. Isso pode explodir a qualquer hora e vai romper, vai sair muito sangue. A minha vida está em risco. Eu vejo que os médicos têm um certo comprometimento comigo. Eles vêm, eles me deixam a par do que está acontecendo. Porém, na hora de executar, o material não tem no hospital. Lucas trabalha como zelador em um condomínio que fica no setor Nova Suíça, em Goiânia. E havia chegado em casa por volta das seis e meia da noite, no dia do crime. O bandido parou a moto bem aqui e já entrou anunciando o assalto. Lucas estava sentado nesta cadeira, bem ao lado da mãe, quando foi surpreendido. Ele entregou o celular, entregou a carteira e mesmo assim foi baleado. O que chama a atenção é que no dia do assalto, Lucas havia comprado aquelas grades que estão ali encostadas na parede. Justamente para colocar aqui no portão. A ideia é reforçar a segurança, já que há um certo tempo ele estava preocupado com o que poderia acontecer. Há menos de um mês, a família montou essa estrutura aqui. Vem de jantinha, vem de caldos e tem planos também de passar a fazer lanches. Um sonho que pelo menos, por enquanto, foi interrompido. As imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia, mas o bandido ainda não foi preso. Lucas é casado e pai de três filhos. É ele quem sustenta toda a família. Essa é uma indignação muito grande, sabe? A gente tem que pensar que país é esse que a gente está vivendo. Que hoje a gente tem que trabalhar, um pai de família tem que trabalhar para aumentar a sua renda, mas hoje em dia tem que trabalhar trancado e os bandidos soltos. Amor de Deus, eu queria meu filho aqui. Eu quero meu filho aqui. Amor de Deus, 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 eu quero meu filho aqui.